Fala galera, mais um mendor aí, mais de volta, Bob Show! O programa que tava fazendo mais falta do que feijão e almoço de pobre, gerando mais polêmica e mais criticado do que tudo que a Globo fala. Fala o seguinte, eu quero tentar, não sei, cancelar, mas acontece tanta coisa bizarra no Brasil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um padre foi preso após assaltar pelo menos 3 supermercados. Mano, te mano, o que que é isso, mano? Mano, a que ponto chegou o Brasil, mano? Será que já é quarentena, tá faltando dinheiro? Dia da quarentena não tá dando, aí o padre começou a assaltar aqui, mano? Que porra foi? Eu fico imaginando, como é que seria esse assalto aqui, mano? Isso é um assalto, passa carteira. Agora, irmãos, vamos fazer um assalto neste momento. Essa bala vai atravessar seu peito, ela está no meio de nós. O padre quer levar o pessoal e encontrar o Jesus mais rápido. Para com isso, padre. Que, mano, é pra queimar o filme dos padres, porra. Já ouvi falar em padre pedófilo. Agora, padre é assaltante primeira vez, mano. Tá doido. Calma, vamos cancelar, porra. Não falei que o padre é pedófilo. Eu falei que já ouvi falar de padre pedófilo. Você explica agora, né? É pra ser cancelado, mano. Tá doido. E por falar em supermercado, na África do Sul, Uma mulher que estava sem máscara, ao ser barrada no supermercado, Ela tirou a calcinha e decidiu colocar na cara usando como máscara. Mostra a foto aí, Esdras. Agora, coragem de sair, viu, Esdras. Porque, assim, dependendo do horário do dia, Pensa colocar uma calcinha ousada na cara, Ela pode apresentar alguns sintomas. Aí chega a calcinha na cara, cadê essa máscara? Você está bem? Você está um pouco amarela? Não estou percebendo. Você está com um pouco de tontura? Não, nessa aí eu mantinho o distanciamento. Essa aí eu ia ficar distante com certeza, mano. Pensou? Uma professora do Rio Grande do Sul estava fazendo uma live Quando mencionou a cidade Ananideua, Mas ela não sabe falar muito bacana. Olha o que ela falou aí, mano. Te liga aí, eu boto a Esdras. Ananideua, ó, Ananideua, no Pará. Deve ser perto de alguma tribo, não essa cidade. Muito legal. Aí, como todo parânia se reagiu vendo isso. Teu c**o. Não é o que importa. Pessoal pensa, imagina que o Pará tem um monte de índio na rua. Não está uma flechada, uma doida dessa. O pessoal pensa que a gente acorda de manhã e sai... Aí manda um WhatsApp para galera, bom dia. Sinal de fumaça. Eles pensam que a gente faça o fumaça aqui, mano. Não, a gente joga uma carta no Rio. É porque é tão ofensivo para a galera dizer que é índio e tal, mano. Eu não acho, mano. Não é ofensivo não, mano. Até quando a gente fala. Quando a gente fala, eu fico puto, mano. Bora cancelar também aí, viu? Presta atenção. E galera, essa semana o Ministério Público determinou que o governo do Estado decrete lockdown na região metropolitana de Belém do Pará. O governo claro atendeu e estamos todos em lockdown. Fala bonita, mano. Quando eu falo lockdown... Eu me sinto jornalista no lockdown. Bonito pra ti. Tá? Que tá sendo na tua casa. Aguenta a tua mulher, cara. Tá? Desculpa pra você me exaltei aqui um pouco. Mas de que forma isso afeta o povo paraense? Fomos pra rua. Pra ouvir a população. Como estão se sentindo? Como fica a vida dos cachaceiros? E da garota de programa que foi na BR? Como vai ficar? Lockdown em Belém. Você acompanha a partir de agora aqui no Bob Show. Fala galera, mais ou menos. Beleza? Estou falando ao vivo aqui de Ananideuá. Pra nossa tribo. Pra quê? Pra falar com o rapaziada como Lockdown afetou a vida das pessoas. Atrapalhar alguns casamentos? Pensar em perder o emprego? Pensar em perder a diversão? Perder a paz? Governador que você já fez! Bora falar com o povo agora. Como é teu nome, mano? Jessica. Jessiquinha, única alerquina do pop. Tu é da onde? Tu é da onde? Lá no Oteiro? Tu vai entrar lá todo dia pra cá no Oteiro? Claro. Agora tem vã, né, mano? Como é que tá o Lockdown no Oteiro? O pessoal tá respeitando lá no Oteiro, Lockdown? O que respeito é nada. O que é sério? Logo o Oteiro, que o pessoal pode. Classe alta. De uma coisa, o negócio do Lockdown te prejudicou em alguma coisa, mano? Sim. Não tem problema com o porro nenhum, mano. Ela tá na tua casa todo dia que eu sei. Com a cara. Não tô aqui trabalhando? Ah, tô bem. Não tô aqui trabalhando, pô. Tem que tá aqui dando... Chip da Tina, vive da... Eu tava gritando até antes de tu chegar. Aí te desmotivei, pô. Vai com a minha, com a tua governador, mano. Fica em casa, fica em casa, viu, mano? Não, não dá, ele vai pagar minhas contas. Ah, então, pô. Tô, sai, vai trabalhar, não é teu. Fala, mano, quanto acertou, mano? Olha a pederinha lá. Me roubou logo. Tá do Jamaica, futebol clube, mano? Jamaica foi atribuído ao clube, o dono, o dono, o maconheiro lá. Não, não, não. Sai o time mesmo, a gente joga normal lá. Olha esse preconceito falando da Jamaica. Tá legalizado no Jamaica. Pode falar que ela é maconha, que ela elogiu, né, mano? Tu puxa uma maconha, tu, mano? Não, 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 não. Tô falando aqui de Lockdown, sabe o que é Lockdown? Lockdown, é verdade. Diga o que é Lockdown pra galera da Liberals. Parou o futebol, por hoje. Parou o futebol. O futebol parou tudo. Parou tudo agora, tudo. É, na noite, eu não tô setor, mano. Em casa, dormindo. Como é que ele já era assim antes, né? Caralho de canoa. Você tem um homem ali que fala, olha, eu tinha que ir cada 10 horas, certeza. Então, quando o governador mandou, ele nem estranhou que ele ia pra casa cedo, né, mano? E lá no distrito, o pessoal tá respeitando Lockdown, mano? 90% sim da população. Para admitir, porra, que eu vi no distrito, todo mundo no aglomerado lá que eu vi, porra. Sem máscara. Sem máscara ainda, porra. É, tá zero, tá zero. Pessoal do distrito. A saúde, então, tá, ó. É, mas o pessoal do distrito, eles já vão sendo pra casa, que tem muito risco de ser roubado, mano. O distrito é assim, distrito, sete horas e noia, a pessoa fecha tudo, não é? É, é verdade. Sacanagem, distrito, sacanagem. Tem vereador agora, porra. E aí, mano, beleza? Esse cara fez uma cagada muito grande, mano, olha. Que tá, tu aprontou, não aprontou, mano? Não. Tá apaixonado mesmo? Tô. Quando o nome dela? Simone. Simone, estou com saudade, quero te olhar, quero te encontrar. Mano, quando eu vejo aquela buquê de flor, o cara fez uma merda muito grande. O cara não tá apaixonado pra essa mulher, desse jeito assim, fala a verdade. Pior, né? Tu tá apaixonado pra esse jeito? Se acertar com a mulher. Se acertar, chegou tarde em casa já. O governador mandou votar 10 da noite, tu votou de madrugada. Aí você tocou com o governador e com a mulher. Pior. Vai lá, força lá, mano. E depois, toda essa discussão, nada mais justo que conversar com a própria pessoa que causou isso. O governador do estado é o de barbá. Governador. O povo paraense, a parada é o seguinte, não fiquem após as 22 horas igual o Pombalés aí pela rua, tá ligado? Porque se eu te ver marcando toca na esquina, vou logo te arriar, mano. Obrigado, governador. Cadê é pra todo mundo, governador. Bota o mundo na cadeia, porque na cadeia o cara não recebe o auxílio do governo do estado. Com certeza. Exatamente, parabéns. O estado é boa. Bota o mundo na cadeia e não paga o auxílio pra ninguém, porque eles não recebem nada, não é isso, mano? Exatamente. Obrigado, governador. Obrigado, viu? Olá! Olá! Fala, mano, beleza? Beleza. Não corre aí, velho? Positivo. Não, não te fala do lockdown, não? Não. Vai encampar ali, viu, mano? Eu sei que tá só fazendo a capa, o cara vai encontrar o esquema dele agora, isso que é verdade. Aí ele traz uma mochila de entregador pra dizer que ele tá no corre. Mentira, tu não sai o túmulo aí. Não, que isso, tem mulher e filha em casa. É, mano, qual o nome dela? Isabel. Vai confundir aí, pô. Tu falou Patrícia, agora nem é Isabel, agora? É Patrícia ou Isabel? Isabel, Isabel. Não, não sente aí, viu, mano? Mas ela não corre aqui, realmente. Mano, agora são precisamente nove horas e trinta e dois minutos, não tem mais ninguém aqui na BR. Quer dizer, tem aquele cara lá, bora saber, deve ser o curso de programa, bora dar uma olhada aqui. Fala aí! O que tu faz de touca aqui já, mano? Não, eu tô fazendo uns corre aí, mano. Mas tu trabalha de quê? Não, mano, eu sou carpinteiro, pedreiro, mestre de óleo. É essa hora da noite aqui, doido? Não, é que é a segunda, é o meu, o outro trampo que eu tenho aí. O que tu tá fazendo, porra? Tá vendendo peteca, porra? Não, eu sou acompanhante, eu. Tu é garoto de programa? Não é sério, sério? Sério, acompanhante de luxo ainda. Sério, galera, é sério isso? Sério. Mano, hoje em dia tem gosto pra tudo, pai. Quem já pensou tendo tênis pelo Shrek, por exemplo? Tá aqui, ó, o grau de programa. Quanto é o programa? Só de curiosidade. Trezentos e... Mas aí, doido, a gente deu cinco contas agora. Mano, são quase dez da noite. Como você pode observar, até o BRT tá parado, não tá funcionando. Se bem, nunca funcionou esse BRT aqui, né? Mas não tem o BRT matando ninguém, porque tá tarde já, mano. São dez e... Nove e cinquenta e três, caralho! Tem que correr. Pariu! Não, não é a polícia, porra! Não! Bota no papel! Deixa! Para dez horas, caralho! Não, polícia! Não me prende, não! Trabalho, não! Galera, infelizmente não consegui chegar em casa a tempo. Que senão eu vou acabar preso, mano. Vou comer meu... Na cadeia, minha bunda redondinha, branquinha, bonitinha. Vou me... Então, vou dormir aqui embaixo da ponte mesmo. Vai ser o jeito, viu, mano? Pra você, tchau. Até o próximo programa. Eu vou dormir por aqui. Boa noite. Programa necessário para a família. Que não acrescenta nada na sua vida, mas faz você rir, cara. Olha o jornal hoje, tem um monte de coisa triste, jornalista do Brasil. É porque tem coisa triste no Brasil, um programa falando besteira, um programa falando merda. É importante, cara. Ouve um pouco de merda de vez em quando, então para de me cancelar, tá legal? Valeu, galera. Forte abraço. Terça-feira que vem, tô de volta. Valeu, obrigado.